Itajaí está sediando um seminário que capacita pessoas para a capoeira e essas pessoas podem ser deficientes físicos de todas as matizes. E quem está aqui conosco é o professor Josimar Araújo, ele que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é psicopedagogo com especialização em neuropsicopedagogia. Professor, todas as pessoas podem aprender capoeira? Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a capoeira nasce de uma perspectiva de que o teu surgimento é de gente para gente. E nesta leitura, ela surge para que todos participem dentro de um olhar filosófico em que, nas relações, as ajudas aconteçam e essa contribuição na troca que faz, então, com que a construção da cidadania, o movimento da inclusão, através do desenvolvimento de forma global, de coordenação, a questão neuronal, linguagem, signos, enfim, contribua para a maior autonomia da inclusão e do desenvolvimento do indivíduo. Interessante que muitas pessoas têm uma visão totalmente equivocada da capoeira, que tem como uma luta, um enfrentamento. Nesse caso, a capoeira está se prestando à inclusão, à parceria entre as pessoas, que elas se autoajudam? Esse olhar, graças a Deus, está mais apurado. As pessoas têm conseguido usar alguns colírios, alguns óculos, que permitem ver a capoeira de uma forma muito mais interessante. Talvez não mais interessante, mas interessante como ela é, porque ela já surge... Como filosofia. Exatamente, como um veículo para o desenvolvimento do indivíduo de forma plena. A capoeira tem a música, tem o artesanato, tem literaturas hoje, por exemplo, tem as cantigas que trazem histórias, contos e recontos, como os salmos, né, onde permite que o capoeirista salmodie, expresse suas emoções, o seu dia a dia. Então, através desses elementos contidos na capoeira, você traz uma contribuição singular. Então, a sociedade hoje tem conseguido, através, inclusive, de um novo posicionamento e posturamento do profissional, que tem buscado agregar novos conhecimentos, feito também uma fala diferenciada, se apresentando para o público, de maneira que a capoeira tenha sido realmente muito mais aceita. Para muito além do exercício físico, do desenvolvimento motor, por exemplo, do deficiente físico, como que a capoeira pode ajudá-lo a se inserir melhor no mundo, no cotidiano? O ano que vem nós faremos 20 anos de capoeira inclusiva. Nesse movimento, a gente consegue atender autistas, pessoas com síndrome de Down, deficiente visual, déficit intelectual, TDAH, enfim, surdos, cegos, uma infinidade de pessoas com características e limitações que elas apresentam. E a sua contribuição é que, a partir do viés do desenvolvimento, seja ele qual for que você proponha, seja na questão neuronal, como eu disse antes, seja na construção e elaboração do pensamento, seja na pronúncia das palavras, nas relações, que tudo isso ajude o indivíduo a conhecer, a partir de um desnundar, a partir de um apresentar-se assim como ele é, dentro do contexto da capoeira que nos permite, e, então, as intervenções, elas acontecem de forma mais justa, mais eficaz, e esse indivíduo consegue ir transformando-se gradativamente e forjando a identidade, onde ele passa a ser, então, protagonista da sua história e do meio onde ele está inserido, e não apenas um quadruvante à margem, enfim, como a gente vê em vários casos. E, nesse caso, a capoeira, inclusive, e aí abarcando também a capoeira pedagógica, que é o projeto que é desenvolvido aqui em Itajaí, está exatamente proporcionando a todas as pessoas essa capacitação para a capoeira, para que cada vez mais pessoas a pratiquem. Perfeitamente, Elisa. Olha, a cultura, a palavra cultura vem do latim, que significa cultivar. A nossa cultura precisa ser uma cultura educacional a partir do cultivar do outro, do indivíduo, do meio, dos conteúdos, das intervenções justas, que são cultivadas diariamente a fim de provocar uma mudança de comportamento que, onde todos sejam esse protagonista, como eu havia dito, onde todos, como a luz. A luz, aqui no ambiente onde nós estamos, ela só acontece, ela só surge na junção entre dois fios, um que carrega a energia positiva e a outra negativa. Então, a potencialidade e a dificuldade, elas estão juntas, onde, à medida que eu trabalho uma, eu complemento a outra e aí dá a luz. Aí surge a luz. Eu não posso pegar uma característica e utilizá-la de forma pejorativa para diminuir o outro. Muito pelo contrário. Vamos trabalhar, vamos desenvolver, e aquilo que é bom vai ficar melhor ainda. Melhor ainda, com todas essas suas explicações, professor Josimar, muito bem-vindo aqui à Câmara de Vereadores de Itajaí e à nossa cidade. Muito obrigado. É um prazer ter participado agora há pouco de um seminário na Secretaria de Educação aqui do município, agora estar com vocês na Câmara. É realmente um momento de muito prazer, de muito crescimento, essa troca entre os saberes. É um prazer ter participado, eu vou deixar aqui para vocês. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Obrigado.